Eu sempre falo aqui no canal do Sobretrilho de Absorção de Impacto Scope Angel. Será que você realmente precisa de um Scope Angel? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Olá atiradores, bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão. E hoje eu quero falar com vocês sobre um acessório que eu sempre estou recomendando aqui no canal, nos comentários, nas lives. O Sobretrilho de Absorção de Impacto Scope Angel, que são usados em carabinas Springer para proteger as lunetas, tanto do tranco duplo quanto da vibração dessas armas. E muita gente fala assim, poxa Ares, mas será que realmente eu preciso de um Scope Angel? Sim, você precisa. O que acontece, gente? Vamos lá, dois motivos que eu considero, assim, determinantes para você investir em um Scope Angel. Primeiro motivo, quando você compra um carro novo, vamos lá, vamos dizer que você recebeu uma grana inesperada, você vai comprar um carrão esportivo na concessionária. Um carro de 150 mil reais. Lógico que você vai fazer um seguro desse carro, você não vai sair nem da concessionária sem seguro. Você faz o seguro torcendo para que seu carro seja roubado, pegue fogo, alguém bata nele ou você bata em alguém? Não. A tua esperança é que você fique muitos anos curtindo seu carro sem acontecer nada. Mas você paga todo ano o seguro. Por quê? Porque se vir a acontecer, você não está num mato sem cachorro. É a mesma coisa com o Scope Angel. Quando você não usa Scope Angel, e o Scope Angel até um ano, um ano e pouco atrás não existia. Ele é recente. Então, o que o pessoal, quando comprava uma luneta e colocava numa carabina Springer, fazia? Cruzava os dedos e rezava para o santo protetor do tiro de pressão, para aquela luneta durar um tempo a mais, porque uma hora ela ia quebrar. Então, dependendo da luneta, quebrava nos primeiros disparos. Dependendo da luneta, ela quebrava um ano, seis meses depois. Mas, eventualmente, quebrava. Existiam e existem ainda opções importadas, como o Dampa da BKL inglesa, mas que custa quase o preço de uma luneta. Enfim, houveram nesse meio tempo outras soluções. Umas funcionaram um pouquinho melhor, outras nem tanto. Mas, no final, gente, o Scope Angel veio para funcionar. Então, pense no Scope Angel como um seguro para a tua luneta. Você não vai... Se você não usa Scope Angel, você sempre vai ficar com aquela pulguinha atrás da orelha se aquela tua luneta vai resistir ou não. Agora, se você usa Scope Angel, você não vai se preocupar mais. Agora, o segundo motivo para investir no Scope Angel. Ele pode ser usado com qualquer luneta e com qualquer carabina Springer. Então, é o tipo de acessório que vai te acompanhar por anos e anos a fio. Você vai trocar de carabina, você vai trocar de luneta e você continua usando o mesmo Scope Angel. Então, é o tipo de investimento inteligente porque ele vai durar, perdurar por muitos anos. Você sempre usando e ele sempre fazendo a parte dele para proteger as tuas lunetas das tuas carabinas Springer. Tá ok? Então, por conta disso, eu digo. Você precisa mesmo de um Scope Angel? Sim, se você tem carabinas Springer e gosta de usar lunetas nela, você precisa. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários, deixe aqui no campo dos comentários. Deixe seu joinha, muito importante para o canal. Se inscreva e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.